Chega a noite, eu vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, sexo que a gente faz Com o quente eu tô suado, vem melar e vem lamber O teu cheiro, só um toque, galera solteira Já no chão, já no chão, já no chão E vai me enlouquecer Vodico, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais O risco, água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tensão, tensão Mas, cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra mim que a bandeira Eu jogo o clima lá no alto Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Alto, cima, alto, cima, alto, cima Em cima, em cima, em cima Quem sabe, conseguiu a gente ir? Chorado em todo o Brasil, solto, gritou É assim, é assim, é? Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, são as que incomodam Expulsas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a vontade Dançando, até você vai ficar Dançando, até você vai ficar babando Para o baile, pra me ver Dançando, chamar atenção à toa Veja a linha, fica prepara Que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, são as que incomodam Expulsas invejosas que ficam de cara quando toca Tá doida é, tá louca é, tá chapada, tá doidona Tá doidona, tá louca é, tá doida é, tá chapada, tá doidona Tá doidona, vai princesinha Tá chapada, galera, do camão, a gente não perdeu o show Tchau, 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 tchau Essa loucura eu gosto Elas sabem do que eu tô falando E frente ao espelho, duas horas Chama uma negocinha Cabelo em pé cabelo Perna tudo e cortada Vestido colato, ela tá demais Falou que passou E o que estou Passou da conta, ela bebeu demais Batom revocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal Já desceu no salto, tá bem mais muito verdinha Só começa a luteirinha Princesa Chega a princesinha e sai, me diga com o sapato na mão Vestido lá em cima, no começo da balada É a tome sem igual Tá doida é, tá louca é Tá safada, tá doidona Eu tô doidona sim Tá louca, tá doida é Tá safada, tá doidona Chegou, chegou, tá melhor da balada Louca, doidona, solta, chapada Chegou orixando a rapaziada Roubou a cena, faz o lugar Revolando um pouco, é sua balada Tá sensual Chegou pra cima, fica da cima Tá louca é, tá doida é Tá safada, tá doidona Doidona, tá doida é Tá safada, tá doidona Doidona, tá doida é Tá safada, tá doida é Chapada, tá doida é Tá doida é, tá louca é Tô safada, tô doidona Tô safada, tá doida é Tô safada, tá doida é Mas tá doida é Tô safada, tá doida é Buradona, tá doido é Sabada, tá doida é Tô safada Dá diga ouמים Tá doida é Se eu pegar você e Vai me prometer que vai ser só minha Mas eu vou te dizer no fundo Não quero saber, chega de gracinha A noite com o manda, ela chega arrasando Não vai prestar, já chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar, quando eu vi já estava puxando seu braço E tome, tome a maço Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Dovinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Dovinada na frente e atrás Se eu pegar você e tu vai me prometer Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer no fundo Não quero saber de tu Chega de gracinha, vai, vai, vai Ah, se eu pegar você e tu vai me prometer Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer no fundo Não quero saber, chega de gracinha Ah, se eu pegar você e tu vai me prometer Só minha, só minha, vai, vai Mas eu vou te dizer no fundo Não quero saber, chega de gracinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa aqui, gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa aqui, gatinha Cheguei na balada Te vejo dançando Arrocha, arrocha E o clima vai esquentando Pega o pelo braço E tá com a menina A bala tá topou Então passa aqui, ela pra mim De morango eu tô beijando Hortelã Eu sou de fã Com a tangerina Ó, de canela É de medo, experimenta Pode ser, tá de pimenta Beija logo a minha boca Acaba com essa nota Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa aqui, gatinha Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa, gatinha Tá com bala na boquinha Passa aqui, gatinha Passa aqui pra mim Tá com bala na boquinha Passa, gatinha Galera, soltei a... Joga o bracinho pro céu Vai, 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 vai Vai, eu sou a... Eu já sou o lançação Cheguei na balada Te vejo dançando Arrocha, arrocha E o clima vai esquentando Pega o pelo braço E tá com a menina Tá com bala pra tua boca Passa aqui, ela Pra mim É de morango Tô beijando Portelã Eu sou do braço E pelo cia Ufa, tangerina E meu de canela É de medo, experimenta Pode ser, tá de medo Beija logo a minha boca Acaba com essa nota Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa aqui, gatinha Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa, gatinha Tá com bala na boquinha Tá com balinha Passa aqui pra mim Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra mim Passa, gatinha Passa Lembra daquele bolo que me deu Daquela noite que você não apareceu Foi cara de pau de me ligar de madrugada Querendo se explicar Indo aqui na minha casa Pode gritar, fazer barrar Pode até chamar o papa Pode querer, fica querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Quer minha boca Na sua boca te morder Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quero meu corpo No seu corpo se envolvendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quer minha mão No seu cabelo te trazendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Lembra daquele bolo que me deu Daquela noite que você não apareceu Foi cara de pau de me ligar de madrugada Querendo se explicar Indo aqui na minha casa Pode gritar, fazer barraco Pode até chamar o papa Pode querer Fica querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Quer minha boca Na sua boca te morder Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quero meu corpo No teu corpo se mexendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Que é minha mão no seu cabelo Te trazendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Quem gostou não gritou Uhul Se a melodia é o vivo Vamos nessa senhora Suíga, suíga, suíga Se o pé se no chão se no ar Já são três horas da manhã Oh, oh, oh E eu aqui não consigo dormir E não tenho saudade de você Já são três horas da manhã Amor Bate essa tarde Até solidão Só você não ganhou Meu coração Oh, senhor Oh, oh Ué, a rancha a siga, senhor Oh, sucesso Hoje, amor, lembrei de você Estava sem dormir pensando nos nossos momentos Hoje faz mais um ano que Estamos separados, sei que você está sofrendo Você que errei, você também errou Orgulhos e brigas, grande amor não acaba assim Esqueça isso tudo e volta pra mim Já são três horas da manhã E eu aqui não consigo dormir Já são três horas da manhã Vai ter saudade, vai ter solidão Só você é a dor do meu coração Já são três horas da manhã E eu aqui não consigo dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas da manhã Vai ter saudade, vai ter solidão Só você é a dor do meu coração Reflexão Hoje, amor, lembrei de você Estava sem dormir pensando nos nossos momentos Hoje faz mais um ano que Estamos separados, sei que você está sofrendo Eu sei que errei, você também errou Orgulhos e brigas, o amor se acabou O grande amor não acaba assim Esquece isso tudo e volta pra mim Já são três horas da manhã Já são três horas da manhã E eu aqui não consigo dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas da manhã Vai ter saudade, vai ter solidão Só você é a dor do meu coração Vai ter saudade, vai ter saudade, vai ter saudade Já são três horas da manhã E eu aqui não consigo dormir A manhã É a pressão, Vivi Álvez É a pressão, Vivi Álvez A manhã Volta que o negócio é gostoso Aqui pode tudo, pai Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizendo vai, 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 no cavalinho 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar acima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizendo vai, 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 do cavalinho 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 Botógio, 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 botógio Segura a gatilha, não sai do galope Botógio, 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 botógio Segura a gatilha Vai palmadinha, vai na palmadinha, na palmadinha Quem dá palmadinha sou eu na palmadinha Tô na palmadinha, vai palmadinha Quem dá palmadinha vai, 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 do cavalinho Vai, 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 no cavalinho, vai, 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 no cavalinho, vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizendo vai, 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 no cavalinho, vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho, vai, 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 no cavalinho Assim ó, botóquio, 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 segura a gatinha, não sai do galope Botóquio, 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 segura a gatinha, não sai da palmadinha Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho vai É o swing, é a belazinha É o swing mais gostoso do estampo do bar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, assim, ó Zingirigi-dum 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 Zingirigi-dum